Boa noite pessoal, obrigado por terem ficado até agora, última apresentação, nossa ideia aqui é falar sobre social commerce, a bateria do meu computador tem 18% e não tem tomada aqui, então eu vou ter que fazer rápido, hoje eu imagino que se a gente tivesse que fazer uma tag cloud do que foi discutido ao longo desse dia inteiro, talvez social commerce seria uma palavra que apareceria num tamanho bem grande, e a minha ideia nesse tempo que a gente tem juntos aqui é tentar responder essa pergunta, esse tal de social commerce, será que é só uma modinha, ou realmente eu posso encarar isso como uma tendência e algo que vai influenciar o comportamento de consumo daqui em diante no e-commerce no Brasil, vamos ver se eu consigo responder essa pergunta, e para responder, eu queria começar fazendo um resgate de um livro de 1979, eu imagino que vocês devem estar pensando assim, pelo amor de Deus Gabriel, última apresentação, sete horas da noite, você me vem com um livro de 1979, exatamente, por quê? Foi exatamente em 1979 que essa senhorinha chamada Mary Douglas inventou uma história chamada social commerce, vocês sabiam disso? Na verdade, até o final da década de 80, os economistas encaravam as relações de consumo, ou seja, as pessoas comprando produtos, etc., como um ato extremamente individual, e aí ela inventou o que hoje se conhece como antropologia do consumo, justamente criticando isso e dizendo que não há consumo que não aconteça dentro de um ambiente social, ninguém consome para si mesmo, todo mundo consome dentro do coletivo, todo mundo consome em sociedade, se você quiser ir ao extremo, todo mundo consome para os outros, e não para si. E é justamente pensando em cima disso, que a gente começa a ver que, puxa, mas eu só ouvi falar de social commerce em 2010, que foi quando começaram a surgir uma série de textos e etc., principalmente no mercado americano e tudo mais, e isso para mim é uma grande novidade, eu não acredito que é no final de 1989. Exatamente, talvez o que a gente está vendo agora é a tecnologia se apropriando de um comportamento que sempre existiu, ou que pelo menos a Mary Douglas nos coloca como algo que ela identificou lá no final da década de 70. Bom, diante disso, diante dessa provocação, eu queria que a gente fizesse a seguinte reflexão, será que a tecnologia é que influencia o comportamento de consumo, ou será que é o comportamento de consumo que dita novidades e especifica aquilo que a tecnologia tem que desenvolver? Quem que influencia quem? Estamos praticamente aqui à frente de um dilema de tostines. Para a gente tentar responder essa pergunta, eu queria falar para vocês sobre um fenômeno que vem acontecendo no mercado americano chamado video hauling. Imagino que algum de vocês já conheça isso, também imagino que nem todos conheçam o que é o video hauling. E para esses que não conhecem, eu queria explicar rapidamente o que é. Basicamente, são adolescentes americanas que, após consumir um determinado produto nas lojas físicas ou no e-commerce, etc., elas vão para a frente do computador e se filmam descrevendo o que elas tiram da sacola e contando mais ou menos o que aconteceu dentro daquela experiência de compra especificamente. Deixa eu mostrar um vídeo para vocês. Esse aqui é um canal pessoal do YouTube, chama Enchanté, de uma menina que tem 21 anos, se eu não me engano. E aí a gente vai ver um dos vídeos dela. Pessoal do áudio. Aê! Ih, deu pau, peraí. Depois que o Steve Jobs saiu da Apple, não dá mais para confiar em Mac, né? Ela está descrevendo o suéter que ela comprou. Lógico que ela ainda não tem certeza se ela gostou ou não. É óbvio que ela comprou as duas cores, né? Ela não ia comprar um só. Olha lá. Ela está dizendo onde que ela comprou. Dizendo que parece com a Ralph Lauren, mas não é a Ralph Lauren. Quanto era o preço original? Quanto ela pagou? E por aí vai esse vídeo. Deixa eu tirar o áudio aqui para a gente continuar conversando. Parece brincadeira de criança. Talvez, no caso aqui, brincadeira de adolescente, né? Será que realmente é brincadeira de criança? Vamos analisar um ponto aqui. Vamos entender alguns números desse canal pessoal, lá da Enchanté, que não dá para vocês verem absolutamente nada ali. Mas tudo bem. Eu conto para vocês, vocês acreditam em mim. É o seguinte. Até hoje, se você somar todos os views que ela já teve nos vídeos dela, que tem no canal pessoal dela no YouTube, ela tem 8,5 milhões de views. Tem alguém aqui nessa sala que tem 8,5 milhões de views no canal pessoal? Grilos? Acho que não. E aí começa a pensar no seguinte, a capacidade que essa menina pode ter de influenciar o consumo. Porque, afinal de contas, as milhares de pessoas que vão ver aquele vídeo ali podem parar para pensar, puxa, existe um suéter, numa determinada lógica, que inclusive está em promoção. Vou correr lá para comprar. É óbvio que ela tem alguma influência de consumo. Será que ela é a pessoa com mais audiência nesse cenário do video hauling lá nos Estados Unidos? Não. Existe uma outra menina que se chama Juicy Star. Tem 18 anos. Vocês conseguem ver os números? Então vocês vão ver que eu não estou mentindo. Quantidade de views que ela tem de todos os vídeos dela no YouTube. 131 milhões de views. Tudo que ela vai lá para frente do computador, no webcam dela, ela tira da sacola, começa a comentar e etc., já foi vista mais de 130 milhões de vezes. Não dá para negar que essa menina realmente tem alguma influência com relação ao consumo. Certo? Mais do que isso, olha a quantidade de assinantes que o canal dela tem. 700 mil assinantes. 700 mil pessoas foram lá e falaram toda vez que essa menina colocar um vídeo novo no ar, eu quero ser avisado porque eu quero assistir isso. Só para a gente ter certeza que a gente está entendendo a dimensão e o tipo de força que isso pode fazer dentro das relações de consumo, eu queria fazer uma analogia aqui com vocês. Vamos pegar o jornal de maior circulação do Brasil. 700 mil assinantes da nossa amiga Juicy Star. Folha de São Paulo. Considerando o número de exemplares distribuídos. Não estou falando de assinantes. Estou somando aqui assinantes com exemplares em banca. Pegar o dia que tem a circulação maior, que é um domingo. Em média, eles distribuem 350 mil exemplares. Ou seja, aquela menina de 18 anos lá no mercado americano consegue chegar para o dobro de pessoas que a Folha de São Paulo consegue chegar aqui no Brasil. E isso tudo foi feito de uma maneira em que a gente talvez não esteja percebendo a revolução que está acontecendo ali atrás. E se a gente voltar para pensar naquela pergunta que eu estava fazendo, será que é o comportamento que influencia a tecnologia? Ou será que é a tecnologia que influencia o comportamento? Vamos parar para pensar aqui. O YouTube foi criado quando mesmo? Ah, 2006. Tem cinco anos. Bacana. Quando inventaram o YouTube, pensaram que ele seria um canal bacana para adolescentes americanos publicarem vídeos e influenciar o consumo do mercado americano? De forma alguma. Quando o YouTube foi criado, muito provavelmente, o que estava na cabeça dos camaradas que depois venderam, ele para o Google, era vou criar um site para que as pessoas possam compartilhar aqueles vídeos que elas fazem com suas câmeras digitais. Ou seja, o consumidor, ele se apropria da tecnologia e cria novos comportamentos de consumo dentro de um contexto de consumo social. E aí é que a gente começa a ver a tecnologia reagindo ao comportamento de consumo nas mídias sociais. Justamente porque, na hora que a gente vê que determinada coisa está acontecendo e os consumidores estão se apropriando daquela tecnologia, por que não a gente pode facilitar esse tipo de comportamento nas mídias sociais? E foi justamente aí que essa história de social commerce começou a aparecer com bastante evidência. Se vocês pegarem a Wired, não a versão americana, que é a que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, mas a versão inglesa, que, na minha opinião particular, é até mais bacana do que a americana, a capa de fevereiro deles foi essa. O que você está vendendo? As grandes marcas começam a ganhar dinheiro com os seus amigos do Facebook, aí começa o sensacionalismo britânico aqui. O e-commerce acabou, vida longa ao social commerce. Justamente aqui, em fevereiro desse ano, fevereiro de 2011, eles estavam falando que existe um novo fenômeno em que a tecnologia observou um comportamento dos consumidores nas redes sociais e começaram a tentar entender se existe forma de a gente facilitar esses processos para que eles se multipliquem de uma maneira mais rápida. Na nossa visão, lá na Like Store, o que é o social commerce? Como é que a gente poderia transformar todo o conceito de social commerce num tweet? Vamos ver se cabe num tweet aqui. Na nossa visão, o social commerce, na verdade, é fazer com que os consumidores passem a ser expostos às ofertas disponíveis por aí no e-commerce, porém, através da curadoria de seus amigos nas redes sociais. Ou seja, as pessoas com as quais eu já tenho afinidade, e são minhas amigas, eventualmente têm uma probabilidade de gostar de um determinado produto que eu vou gostar também. E eles gostam desse produto primeiro do que eu, eles me alertam sobre a existência daquele produto, e eu vou seguindo de carona no que eles estão ditando e acabo consumindo também. Nesse contexto, será que a gente poderia dizer que compra coletiva é um tipo de social commerce? Bom, se eu pegar esse conceito especificamente, eu diria que essencialmente não. Porque o que a gente tem aqui no Brasil são e-commerce que vendem promoções, etc. Mas o fato de eu estar comprando aquele determinado cupom não significa que foi um amigo meu que me indicou, etc. Pode até acontecer, e todas as compras coletivas fazem isso, facilitam com que as pessoas distribuam para os seus amigos as promoções, etc. Porém, eu diria, dentro desse conceito aqui, que compra coletiva é um outro tipo de dinâmica de e-commerce e não necessariamente, essencialmente, social commerce. Basicamente, existem três tipos de social commerce pipocando por aí. O primeiro deles é a questão do F-commerce. Sanjão apresentou isso mais cedo para vocês, falou sobre o e-commerce no Facebook. E os outros dois fazem uso, sim, das redes sociais, do social graph, ou seja, do tipo de interação que você faz dentro das redes sociais, não necessariamente só dentro do Facebook, outras redes sociais também. E aí você tem um tipo de uso do social commerce dentro dos ambientes de e-commerce ou até mesmo dentro do varejo físico. Deixa eu mostrar alguns exemplos para vocês. Aqui, o que a gente pode ver é a página da Pampers no mercado americano. A gente aqui no Brasil não consegue vê-la, mas ela tem uma parceria com a Amazon, permite que você interaja com todos os produtos, compre os produtos sem sair da rede social, e, obviamente, ela acaba agregando, dentro desse contexto, uma série de outros atributos, como você poder curtir esse produto, compartilhar, compartilhar a sua compra, ver quais produtos seus amigos já curtiram, e por aí vai. Existem várias outras marcas no mercado americano desenvolvendo estratégias de social commerce. Eu gosto muito dessa aqui, que é a do Starbucks, porque ela começa a mostrar o tipo de novidade que a gente consegue trazer para os consumidores a partir desse tipo de dinâmica. Basicamente, o que você tem lá é a opção de você gerenciar o seu cartão pré-pago do Starbucks dentro do Facebook, cartão pré-pago para quem não está familiarizado. Lá nos Estados Unidos, o Starbucks permite que você coloque alguns dólares nesse cartão, e depois você vá até um Starbucks e debite, transforme alguns daqueles seus dólares no cartão em um café e facilite todo o processo de compra. E aí eles foram para o Facebook e disseram, agora, a partir de agora, você consegue gerenciar o seu cartão aqui dentro da rede social. Eu imagino que vocês que estão aqui devam estar pensando, para quê? Se eu conseguir entrar no site da Starbucks e conseguir gerenciar o meu cartão lá dentro. Qual que é a vantagem de eu estar dentro do Facebook? Ah, a resposta começa a aparecer nisso aqui, olha só que interessante. Que tal você presentear um amigo seu com um café? Você aperta um botãozinho, ele abre todos os seus amigos do Facebook, você escolhe quem vai ser o homenageado do dia, e ele recebe uma notificação no Facebook de que você ganhou um cafezinho dele, e por aí vai. Ou seja, você conseguiria fazer isso fora do Facebook? O que conseguiria? Mas é muito, muito mais fácil fazer isso dentro do ambiente da rede social. E essa dinâmica da tecnologia se apropriando desse comportamento, é que aí sim faz sentido a gente falar de social commerce. Outro tipo de uso do social commerce é o e-commerce da Leves, que eu imagino que alguns de vocês já até conhecem. Vou baixar a música aqui, porque é só uma música. Basicamente, o que eles estão fazendo é um e-commerce em que você consegue interagir em todas as ofertas que estão disponíveis no site, como em qualquer outro e-commerce, e você também consegue fazer algo que muita gente já tem por aí, que é colocar um botãozinho de like em cada um dos seus produtos. E, obviamente, se o consumidor curtir, isso vai aparecer no mural dele, mas o mais interessante de tudo começa a vir de um outro jeito, que é isso aqui. A sua loja, a loja dos seus amigos. Quando você entra no site da Leves e você está logado no Facebook, ao invés de aparecer aquelas ofertas que geralmente o gerente lá do e-commerce disponibiliza para você, você vai ver primeiro aquilo que os seus amigos já passaram por aquele site e disseram isso é bacana. E é isso, esse layer de informação é que vai aparecer primeiro para você. E aí, lembrando, puxa, se o cara é meu amigo, provavelmente eu tenho uma afinidade com ele, etc., a chance de eu gostar daquele produto talvez seja maior do que se eu tivesse exposto a uma oferta tradicional. Uma outra forma em que a gente estava vendo lá, do varejo se apropriando do social commerce, acontece na Diesel da Espanha, em Madrid, em que eles desenvolveram uma espécie de espelho ligado à social media e colocaram isso no provador da loja. Quantas vezes você já não foi numa loja, vestiu uma roupa e você pensou assim, puxa, será que isso ficou legal? Não sei, não tenho certeza. O que eles fizeram? Eles facilitaram que você entrasse em contato com os seus amigos naquela hora e pedisse opinião para eles se aquilo tinha ficado legal ou não. Basicamente, colocaram lá, dentro do provador da loja, um totem, em que você consegue tirar uma foto sua, você se conecta no Facebook e você dispara para os seus amigos, olha aí o totem, dispara para os seus amigos uma foto perguntando, e aí, ficou bacana? Olha lá. Eu responderia para essa menina, não, não ficou bacana, mas tudo bem. Ela está usando o Facebook Connect para autorizar aquela máquina de entrar na conta dela e publicar essa foto no mural. Dá os pulinhos dela ali, faz o Vzinho, tira a foto. E olha só o que vai acontecer. Aparece lá no mural, como aparece de várias outras pessoas, e as pessoas vão comentando e dizendo ficou legal, não ficou legal, etc. E passam a ser expostos àquela oferta também. Bom, eu acho então que essa história de social commerce começa a ficar interessante, hein, Gabriel? Mas será que dá para a gente acreditar nessa história aqui no Brasil? Primeiro, a força dos laços sociais. Isso aqui é uma pesquisa feita pela Nielsen, eu acho que o São João até comentou ela um pouco mais cedo, em que diz, eles foram as principais capitais do mundo, inclusive aqui no Brasil, e perguntaram para os consumidores, qual que é a forma de propaganda que mais influencia a sua tomada de decisão? Em primeiro lugar, as pessoas disseram que é recomendação de amigos, com 90%. 20 pontos percentuais, depois é que aparece o segundo lugar, que é a opinião online de consumidores, os famosos reviews. E aí é que vem site da marca, notícia na imprensa, patrocínio, propaganda em TV, e por aí vai. Pessoal, espera aí, não precisava nem de pesquisa para chegar a essa conclusão. É só parar para pensar nas experiências pessoais que você já tem. Quantas vezes vocês foram comprar um produto, e aí, de uma certa forma, vocês pararam para pensar, puxa, eu não conheço muito sobre esse assunto, tem um amigo que conhece tudo sobre esse assunto, vou ligar para ele, e ele vai me dar algumas dicas e alguma orientação de como comprar esse produto. Fato. Fora isso, a gente sabe o quanto nós, brasileiros, somos intensos no uso de social media, 85% dos usuários do Brasil alega que rede social é um dos principais motivos de acesso dele. A gente já tem 25 milhões de usuários no Facebook no Brasil, e aí vem uma pergunta que sempre nos fazem, puxa, por que vocês lançaram o social commerce primeiro para o Facebook, sendo que o Orkut tem mais usuários aqui no Brasil? Bom, para responder essa pergunta, na verdade, eu acho que basicamente a gente pode ver esses dados aqui que foram divulgados pela Social Bakers recentemente, em que mostrava as audiências do Facebook na América do Sul. Eu ouvi falar que tem alguns argentinos no evento, tem algum deles aqui, não? Acho que não tem, ou está tímido. Olha lá, no começo do ano, em janeiro de 2011, a Argentina era o país da América do Sul que tinha a maior audiência no Facebook, 12 milhões de usuários, em segundo lugar, a Colômbia, em terceiro lugar, o Brasil, com 8 milhões de usuários. Junho de 2011, seis meses depois, seis meses depois. Facebook, no Brasil, 20 milhões de usuários, segundo o Social Bakers, a Argentina, em segundo lugar, com 15 milhões, e a Colômbia, com 14 milhões. O Brasil foi capaz, em seis meses, crescer, colocar para dentro do Facebook quase que a audiência inteira que existia na Argentina em janeiro, desde 2011. Aproveito que os argentinos não estão aí e tweetam, chupa, argentinos! Bom, não preciso falar de dados de e-commerce aqui, todo mundo já conhece, temos 23 milhões de usuários, crescemos 41% no ano passado, e etc. Então, se eu puder dar o meu palpite, sem sombras de dúvidas, modismo ou tendência, bom, social commerce irá invadir o e-commerce brasileiro nos próximos tempos. Não tenho a menor dúvida com relação a isso. E como que eu posso começar um projeto de social commerce aqui no Brasil? Ah, nós temos a Like Store. Eu vou contar para vocês o que é a Like Store com uma historinha, que é a seguinte. Existe um camarada, que é esse aqui, que se chama Silvio Tanaka. O Silvio Tanaka é um fotógrafo e ele tinha um hobby, que era reparar câmeras analógicas, câmeras antigas, que as pessoas davam para ele, ou ele colecionava, enfim, essas câmeras chegavam até ele, ele consertava, reparava, etc. E aí, depois, o que ele fazia? Ele viu que, na verdade, ele acabou criando uma espécie de um side business em que ele vendia essas câmeras que ele reparava. Era um fotógrafo, estava familiarizado com o Flickr e acabou indo para o Flickr para colocar as câmeras que ele vendia. E ele colocava lá, veja, essa é a Nikon N65, que eu reparei, custa R$ 170, e se você quiser comprar, dá seu jeito, porque, afinal de contas, o máximo que o Flickr oferece para você é a opção de você ver a foto da câmera e morre aí. E aí, a pessoa entrava em contato com o Tanaka, mandava um e-mail, ligava, etc., e conseguia comprar a câmera dele. Até que, ele conheceu quem? A Like Store. Deixa eu mostrar um vídeo da Like Store para vocês. e mais de outras mídias sociais. Aqui é o T6, tem participação e também, a gente, tem participação do Facebook. O T6, e o T7, o T7, o T7, o T7, o T7, o T7. O T7, e o T7, o T7, o T7. O T7, o T7, o T7, o T7, o T7, Agora vamos imaginar que se chamada força de uma rede social como o Facebook. Atualmente, o Facebook tem mais de 750 milhões de usuários do mundo. Cada vez tem em média 130 mil. E o Facebook permite os seus amigos compartilharem em princípio o que eles acham interessante. Naturalmente, comentários sobre marcas, produtos e serviços aparecem nessas conversas. Interessante, né? A LifeStore ajuda você a aproveitar oportunidades como essa. A LifeStore é um serviço para poder, independente de que remete a criação de lojas em páginas do Facebook. Como a gente utiliza, usa o LifeStore, compre as ofertas, comprar produtos, serviços e ainda compartilhar tudo com o seu domínio. Um clima, assim, de divulgação da loja e dos seus ofertas. E tudo é feito, como ocorre dentro da loja no Facebook. E aí, curtiu? Então, crie já sua LifeStore. www.lifestore.com.br O Tanaka conheceu a LifeStore, entrou no aplicativo, montou sua lojinha, descobriu que ele poderia, com a LifeStore, vender pelo Facebook. Simplesmente configurando esse aplicativo. Descobriu que os amigos deles podiam ajudá-lo a divulgar suas câmeras. Porque, afinal de contas, a cada compra que a pessoa faz ali na lojinha dele, ela pode ser compartilhada no mural do comprador. Mesmo que ele não queira comprar, ele pode simplesmente curtir o produto e divulgar no mural dele, etc. Ele recebe todos os meios de pagamento com segurança, através de uma parceria nossa com o Moip. Já vou mostrar com relação a isso. E mais bacana de tudo é que não tem custo de ativação nem mensalidade. Ele só paga um comissionamento no sucesso das vendas dele, que representa 2% do valor final do que ele está vendendo. Essa é a LifeStore do Tanaka, que vocês podem entrar no facebook.com.br lojinha do Tanaka e conhecer as câmeras que ele está vendendo agora. Então, veja lá, eu tenho as câmeras aqui, eu tenho o preço dela, eu posso curtir, posso comprar e por aí vai. Se eu clicar em uma das câmeras, eu entro na página do produto, vejo quais são os meus amigos que já curtiram aquele determinado produto, posso fazer um comentário, ou até mesmo posso clicar aqui em adicionar no carrinho, aparece aqui no meu carrinho a câmera que eu estou comprando. A gente desenvolveu uma funcionalidade usando a API dos Correios, que facilita que o cálculo do frete seja feito no momento da venda, e que a gente já inclui aqui o valor do frete usando o Sedex ou o PAC, ou o Sedex a cobrar dos Correios. Basicamente, o Tanaka configurou na lojinha dele o endereço, o CEP, e que ele ia usar na hora que ele fosse mandar a mercadoria para um comprador dele, a gente pega o CEP do comprador, associa isso ao peso da mercadoria que ele configurou quando ele estava cadastrando o produto, vai lá no Correio e imediatamente já soma aqui. E aqui tem um botãozinho falando assim, publicar essa compra no meu mural, se eu quiser eu desmarco, porque pode ser que eu esteja comprando alguma coisa que eu não queira publicar. Tudo isso acontece dentro do Facebook, sem sair da rede social, porque isso é fundamental dentro de um projeto de social commerce. Toda vez que você manda um usuário para fora do Facebook, o nível de desistência é muito alto, o bounce rate muito alto, e você acaba tendo prejuízo na conversão. Então, a gente, em parceria com o Moip, o Moip desenvolveu uma solução de meio de pagamento para dentro do Facebook, em que o usuário, com segurança, consegue finalizar a compra dele ali e depois publicar o que ele comprou no seu mural. E aí todos os amigos do comprador vão ver aquele produto, podem clicar naquele produto, e já caem dentro da loja do Tanaka, na página do produto, na boca do gol, para poder curtir também, ou então comprar. Esse é o look do admin, da Like Store, do Tanaka, onde ele configura a lojinha dele. É um ambiente extremamente amigável, extremamente simples, que você conseguir configurar. Não tem nenhum bicho de sete cabeças aqui. A gente passa todas as informações que o e-commerce precisa ter, de cadastro de produto, de acompanhamento de pedido. Tem algumas coisas bacaninhas, como, por exemplo, cadastrar o código de rastreamento dos Correios aqui, para você notificar o seu comprador, o seu comprador, e por aí vai. Enfim, com muita facilidade e muito rapidamente, o Tanaka, que antigamente não conseguia nem vender pela internet, hoje ele está vendendo pela internet dentro do Facebook, tendo os amigos dele, ajudando ele a fazer a divulgação dos produtos que ele tem para disponibilizar para quem quiser comprar. Basicamente, faltam 25 segundos para acabar o meu tempo, e aí eu vou disponibilizar o meu e-mail para os tímidos que não queiram pegar o microfone e fazer pergunta, mas, se você tiver coragem, levanta e faz uma pergunta, porque eu acho que a gente tem um minuto aí, não tem? Não, eu não perco o voo por enquanto, dá tempo. Aí o pessoal que está lá atrás, o Ricardo, da Like Store, por favor, levante também. Levanta, Ricardo, por favor. Esse é o Ricardo, se vocês quiserem conversar com ele. E se vocês ainda não têm o seu bótons, eu amo conversão, ou curtiu, ou quem curtiu levanta a mão, etc., pode pegar lá no fundo com o Ricardo também, que ele está cheio de bótons para vender, ou quer dizer, para dar para vocês. Tem uma perguntinha ali? Levanta, Ricardo, por favor. Fique em pé. Pode fazer. Oi, muito obrigada pela apresentação. Minha pergunta é, se eu tenho uma loja, um e-commerce, eu usaria a mesma estrutura de pagamentos para o Like Store? Boa pergunta. Parece até que foi post pago, hein? Mas não foi, não. A gente, hoje, está disponibilizando um sistema inteiro de e-commerce para você utilizar com a Like Store, que é o que a gente mostrou aqui. Nesse momento, a gente está desenvolvendo uma API para que, se você já tiver um e-commerce funcionando, você consiga vender pelo Facebook também, simplesmente integrando o seu e-commerce já funcionando com essa API que a gente vai desenvolver. Se você tiver interesse de testar essa API com a gente, me manda um e-mail que a gente vai te colocar numa basezinha que a gente está criando de alguns interessados em fazer esses testes juntos conosco, para que você consiga fazer com que o seu e-commerce hoje também esteja dentro do mundo do social commerce facilmente. Mais perguntas? Essa loja, ela é para o Tanaka, que não é uma loja, ele está vendendo as câmeras dele, ele é voltado para lojas que queiram criar uma réplica de sua loja lá dentro. Qual é o público-alvo disso? Boa pergunta. Na verdade, quando a gente criou a LikeStore, a gente tinha em mente, a gente imaginava como um público-alvo que a gente ia atender PME. Basicamente, quem ainda não tinha experimentado o e-commerce, ou que já tivesse experimentado o e-commerce, não tivesse experimentado o social commerce ainda, e buscasse uma solução simples para que eles conseguissem vender pelo Facebook também. Porém, ao longo do desenvolvimento do projeto, e principalmente depois que a gente lançou ele, a gente percebeu que tem grandes players do mercado que viram que é muito fácil você criar uma loja, em dois dias praticamente você já está funcionando, já está vendendo pelo Facebook, e na ânsia de experimentar isso e ver qual é o tipo de retorno que você pode ter, eles foram lá e montaram um projeto com a LikeStore, mesmo sendo um grande player varejista. Vou te dar um exemplo. Vou te falar de duas lojas que a gente tem hoje funcionando. Uma delas é a Capuleto. A Capuleto talvez esteja na mesma dimensão que o Tanaka. Ela é uma menina que fez um curso de Ourife e passou a fazer joias em casa, nas horas vagas, etc. E ela montou uma loja para poder vender essas joias, e enfim, está divulgando lá, etc., e fazendo vendas com o social commerce. Ao mesmo tempo que a gente tem a Capuleto com a LikeStore, a gente também tem Antônio Bernardo, que é uma das principais joalherias aqui do mercado brasileiro, que montou uma LikeStore com um mix específico de produtos que eles acreditam que é o mais pertinente para o Facebook, e passaram a vender lá dentro. Basicamente, em menos de uma semana, uma empresa que nunca tinha experimentado nem mesmo e-commerce, já está hoje vendendo pela internet, vendendo pelo Facebook, e já está vendo o resultado com relação às vendas deles. Obviamente, uma empresa grande como eles, se isso se transformar num grande negócio para eles, muito provavelmente, o sistema que a gente tem hoje funcionando, não vai comportar o volume de vendas, e aí provavelmente eles vão ter que buscar uma solução, como por exemplo, a API de integração, que eu estava falando mais cedo. Pronto? É isso? Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto